Eu vou cantar ai! Nossa! Eu ia ficar forte se eu sabia cantar! Vai! Põe mãe, eu quero cantar Aimee com ela! Eu vou cantar ai! Eu vou cantar ai! Eu vou cantar ai! Eu vou cantar ai! Sim, gente! Fala Dog! Oi, Garella! Oi, galera! Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então faz muito tempo que a gente não expande uma tag para vocês! Faz bastante tempo! E agora, nesses últimos dias, o que foi mais comentado foi sobre a tag que é a Bacosta no Ceg Yo! E é a tag O crush musical Sim, gente Eu ia responder pra vocês Muito obrigada Muitos comentários pedindo essa tag Que ela tinha entregado a gente Então a gente vai fazer pra vocês a tag E, gente, essa tag é muito legal Achei muito criativa E obrigada por ter tagueado a gente E quem criou essa tag foi uma youtuber Que chama Julia Pontes Ignora meu cabelo que tá uma paia hoje, gente Então a tag é assim Chama crush musical Então a gente vai responder perguntas Sobre nossos crushs musicais Tipo Vocês vão ver É, vamos ver Vai, a primeira pergunta Com qual você casaria? Qual você casaria? Calma, você vai me pegar pra pensar Que tem muita gente bonita nesse mundo Comigo Porque amor próprio é tudo Você é cantor? Não, eu acho que eu casaria com o Dylan Dylan O Brienne Mas ele nem é cantor? Finge que ele é Todo mundo canta Né, gente? Todo mundo se gosta Não, tem que ser cantor Eu não casaria com o Justin Bieber Eu não, a gente não casaria com o Justin Bieber Não, eu não casaria com o Justin Bieber Mentira, se ele me pedisse que eu ia casar com ele Eu casaria com a Etienne Porque é muito bonito e fofinho E as pessoas são bonitas Só isso mesmo Eu não, a gente não casaria Tipo Com cantor Então, minha filha Nem com o Santana O que eu casaria eu não posso falar Nossa, o casarinho Não, eu Eu Nossa, queridinha Nenhuma das duas Ele tá namorando Minha filha Ele namora Então eu não vou nem falar Não, pode Tá Não, vou nem comentar Eu não A pessoa que eu casaria eu não vou contar Porque senão o povo vai bater em mim Na rua Olha o spoiler Qual é o mais bonito? Gente, cantor mais bonito Ai, eu acho o Justin Bieber muito lindo É, também tem um que eu acho muito bonito Quer ver? Não sei, gente É o Justin Bieber Não, não tá lembrando Tiago York Tiago, ele é bonito, né O Justin Bieber é muito bonito O Justin Bieber é mais bonito Gente, como é? Ele é lindo Nossa, o Santana é bonito Nossa, o Santana é bonito Nossa, o Santana é bonito Nossa, o Santana é lindo Nossa, o Santana É, três Qual é o mais fofo? Ed Sheeran Ed Sheeran sempre até a morte Ed Sheeran é vida Gente, o Ed Sheeran ele é tão fofo E os sorrisinhos que ele dá assim no meio das músicas Ai, que lindo Vamos ver Tiago Não, quem? Fofo? Não tem ninguém fofo, tudo grosso Tô zoando Eita Cara, eu gosto de ter amizade Se não me disseram de ninguém Eu ia me zoar no meu quarto Conversar com meu ex-pelúcio com o Black O ex-pelúcio com o Black Ia torturar ele depois E depois ia passar fome Porque ninguém me deixa comer Tá bom Quem é o mais fofo? Ed Sheeran Ed Sheeran é fofo também Quatro Qual é o mais estiloso? Justin Bieber? Só que agora ele tá com uma sopa de mendigo, gente Gente, eu não vou lembrar de cantor homem É brinco, tá, gente? Mas é, o Justin Bieber, eu acho ele muito estiloso Quem é mais estiloso? Eu acho que é o Justin Bieber A gente acha que ele é muito estiloso Mas ultimamente Tá difícil de defender, Bieber A gente acha que Ló Santana é estiloso Ló Santana? É estiloso que perguntou? Ló Santana é lindo É estiloso mesmo É verdade Ló Santana é isso, Ló Santana é aquilo Olha aí, vocês tão esquecendo Ló Santana? Eu tô esquecendo? Ló Santana é o gento Cada mãe pediu pra Deus O que mais? O Leão, o Leão é um cantor, gente Não falei do Leão Mentira, mudando aqui, ó Quer ver, ó Com quem que eu me casaria? Eu casaria com o Leão, gente Do Violeta, Jorge e Blanco É, mudei Então eu mudei ela tudo Mudei ela tudo Mas é que eu tô olhando Tô ficando essa lá Ai, meu amor Cinco Qual é o curso da sua mãe? Jorge e Blanco É Gente, o curso da minha mãe é Jorge e Blanco Gente, ele é muito lindo Ele não tem curso do Guilherme, tá, gente? Que? Não, Jorge e Blanco Primeiro lugar, 100% Não é... Gente, ele é o Jorge e Blanco Ele é muito perfeito Que gracinha Eu fui no show da Violeta só pra ver ele, gente Verdade E o Leão, eu assumir a nossa frase dela Jorge e Blanco, lindo Próxima pergunta Quem tem maior cabelo? Gente, mas eu sou pedófilo não, tá, gente? Eu queria ele pra ser meu genro, mas... Tá, só pra explicar É, porque eu falo Ai, papai, me dá Deixa eu falar no comentário, né? É de brinques É de brinques Qual que é? O que é cabelo? Quem tem melhor cabelo? Ah, relato com o Lilian Ele não canta É que o cabelo dele é... Canta assim? Sabe aquele japonês que tem cabelo? Canta assim? Sim Canta também? Ah, eu achava que você dançava, por quê? O Lilian tem cabelo bom O Wes é safadão O Wes é safadão Melhor cabelo O Wes é safadão Com certeza O Wes é safadão É o cabelo que toda mulher queria pra vida, né? O Wes? Você tá virando um S é safadão? Eu tenho vontade de rapaz, come, meu Porque, ó... Agora eu vou terminar o vídeo de WS, gente Então vai lá, WS Tá ridículo, eu sei Mas eu vou terminar de novo Vai, né, Dani? Oito Quem dança melhor? Justin Bieber George Blanc Verdade George Blanc também vem Porque a gente dança muito melhor que o Justin Bieber Trilhier Trilhier Nossa, que difícil, gente Nossa, não dá Daniel Savoy Ah, meu cantor Trilhier E o Justin Bieber? George Blanc E George Blanc Gente, que difícil Nossa, que enorme Nove Três, pode ser Qual o seu crush musical da infância? Gente, eu tinha vários crush musicais Primeiro começando pelo... Restart Restart Começando por Restart Das origens, ó Porque, pelo amor Adorava E eu vou te esperar Aonde quer Eu falei, pra onde? Aonde quer? Vai, Dani Te levo comigo Gente, meu crush de infância Ó, vou contar pra vocês Eu tinha o Justin Bieber como crush Luan Santana Luan Santana Eu tinha todas as cartilhas de Justin Bieber Luan Santana Restart Tinha um De Super T Como é que ele chamava? Ai, não lembro Era Theo? Não Tinha isso até KM Tinha tantas coisas Gente, tinha um Era Tomaz? Não era Tomaz Um de Super T Vou ver se eu acho uma foto dele Ele é lindo E o George Blanco George Blanco tá aí O Austin Ai, gente Meu crush Meu crush Meu crush Até hoje, né? Que é a Orlin Ó, a gente esqueceu de falar dele Tá vendo? Agora a gente tá lembrando Vamos mudar aqui tudo, ó Casaria com ele Não Gente, casaria com ele Ele é bonito Ele é lindo O mais bonito Ele é o mais fofo também Gente, ele é tudo Todo mundo é tudo Porque tem tanta gente bonita no mundo Não precisa de um só Gente, tá muito lindo E a gente vai indicar A décima pergunta é Indique alguém pra responder essa tag Então nós vamos indicar a Bia Saif Que o canal dela, gente, é ótimo O canal dela é ótimo mesmo A gente acompanha faz tempo já Ele é um amor E a gente vai indicar a Maisna Asi também Que a gente já é amiga dela faz tempo E a gente acompanha bastante o canal dela Então E também tem a Aline Pepe Ou Pepe A gente não sabe se é Pepe, Pepe ou Pepe É Aline Pepe O canal dela tá aqui na descrição A gente não sabe pronunciar Mas ela é ótima, gente É muito bem editada A gente adora o Gisela Então É isso aí Opa, querida Opa, querida Opa, querida Então é isso aí, amores Um beijo E tchau, tchau E até o próximo vídeo